Cada que o que a gente fizer nessa partida vai poder fazer uma pergunta pro outro. Polêmica? Pode ser qualquer tipo. E é mesmo, é? Falar um sério. Eu gosto. Olha, já tô com minha umpa aqui, mano. Quando eu tô com a umpa, esquece, tá? Vou fazer aqui. Vou pegar a plasma. Coincidência, é o destino. Acabei de pegar uma também. Será o destino? Será o destino é alertando sobre alguma coisa entre nós dois? A nossa conexão? Deixa de ser iludido. E qual foi? É o destino, minha filha, que tá falando isso. Vai viajar pra lá, vai. Vou viajar pra... Vou viajar pra sua casa. Eu não quero ser aqui não, meu filho. Ah, não te perguntei se você quer ou não. Não quero ser aqui não. Não perguntei se você quer ou não. Eu falei que eu vou. Ai, já tem gente me tirando, Pires. Pobre, você vai ficar bem longe pra me fazer minha kill separada e você não papar minha kill. E vai morrer. Ai, dei capa. Ai, morreu. Ai, Pires. Ah, eu dei capa nele. Eu vou ver se eu acho moeda aqui. Não, me salva aí, me salva aí. Olha lá, farpando, Pires. Ele farpou? Farpando aqui, Pires. Levou capa e ainda farpou. Eu vou te matar. Eu vou salvar aqui. Vou tentar aqui, mano. Salva aí, salva aí, salva aí. Ele vai vir atrás de mim. Anda, miserável. Ele vai vir atrás, ó. Não, não interessa se vai vir atrás não. Só salva. Então tá. Você vai segurar as pontas? Salva, praga. Minha filha, o que eu tô fazendo aqui? Então fica quieta e salva. Não, tô com vontade. Você não manda na minha boca? Ah, minha boca horrorosa aí. E você já foi doida pra dar uns beijos? Não, nunca. Ah, você não lembra o que você falou isso, não é? Cala a boca. Vem cá, cala. Não. Vem, vem, Pires. Vamos fazer a vingança, Pires. O cara me farpou. Pobre, meu, seu. Se você me ama, você vai fazer minha vingança. Pera, vamos lá, vamos lá. Mas pega uma arma primeiro. Tá, tá, eu tô pegando. Ele tava onde? Ele tá ali no cemitério. Ele com o duo dele. É como que é a skin dele, você lembra? Ah, não sei. Pires! Oi, cheguei. Tô em cima, tô em cima. Ai, eu pulei, passei direto. Esse é o tal do mula. Tá onde? Ai, peraí, eu deitei o duo dele. Peraí, tá onde? Deixa eu finalizar. Tá faltando o duo dele. Esse galo aí. Ele tá meio por fora do horário, hein. Deixa minhas galinhas. Olha aí, seu nome ficando vermelho. Sobe aqui em cima. Não, eu vou subir aqui embaixo. Tá aqui, Pires. Não, não, deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Você é muito sem graça, mano. Já te falaram que você é muito sem graça? Já. Papando aqui dos outros. Tá, tá, tá. Agora eu tenho direito a fazer uma pergunta. Faça. Pires. Oi? Você já trocou fotinha com alguma menina? Só de ouvir falar. Não. Duvido. É sério. Não, é pra ser sincero. Eu tô sendo sincero. Não gosto dessas coisas, não. Eu sou crente. Sei. Não, agora fala sério. Já trocou ou não? Não. Tem certeza? Minha filha não é qualquer um que tenha esse privilégio, não. Nem Deus, pai. Não queria ver isso. Nem morto, meu filho. Você teria esse privilégio. Amare. Não quero. Nem de graça. Vai ser boba. Nem de graça. Vai ser boba. Eu sei o que você quer. Deus me livre. Ah, eu sei o que você quer o seu sonho. Só que você não assume isso. Deus é mais. Tá escrito nas estrelas eu e você. Quem é o cantor? Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Comprei pra nós dois dar uns passeios. O quê? O trator aqui pra nós dois passear. Não quero andar nesse trem, velho, não. O quê? Não quero andar nisso, não. Mais caro do que sua casa. Deve ser, né? Vai, meu filho. Vamos fazer kill. Ah, o que eu tô fazendo? Tô tentando, né? Ai, tem cara aqui, piri. Não, 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 não. Deixa que eu mato, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Não. Teu decapa é meu. Decapa, decapa. Eu vou papar kill. Você vai papar o quê? Vai fora. Tem mais cara lá na frente. Ai, morri. Tem cara lá na frente. Ai, tem cara na frente. Meu Deus, mata. Papo não, papo não, papo não. Papo, mano. Que coisa feia. Uai, tava na minha frente. Eu tinha que matar, piri. Tem cara lá na frente. Ah, não. Já não gostei. Não, não, não. É uma pergunta. Já cismei. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui. Ele tá pegando por baixo, cara. Ai, socorro. Eu vou morrer. Ai, vai, mata, piri. Vai, me... Ah, não, 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 não. É mentira, tá? Ah, não vou jogar com você mais, não. Tá torto, tá? Como assim? Eu sou torto. Tô daquilo. Desculpa. Ah, não. Tô daquilo mesmo, você tá papando. Não, perdoa. Eu só tô tentando te ajudar. Ah, me ajudar, como? Não fica bravo. Eu me matando aqui. Olha, olha, você vai ficar lá do outro lado lá, olha. Tá, mas deixa eu fazer mais uma pergunta. Tá ficando muito sem graça aqui já. Pode fazer. Fala logo. Desembucha. Pera aí, pera aí. Deixa eu pensar. Desembucha que eu já tô... Já tô agoniado aqui já. Pires. Oi. Você já web namorou? Já. Quem tem? Ah, minha filha, como é que... Eu quero saber. Tem tempo já. Hum, hum, hum. O quê? Tô perguntando quem tem. É aqui. Meu Deus do céu, hein. Você não conhece, não. Deixa que eu mato, deixa que eu mato, cara. Deixa que eu mato. Tá bom, vai lá, vai lá. Mas se você estiver morrendo, eu vou papar. Você vai papar ou nada. Então, eu vou deixar você morrer. Vai lá, vai. Tem dois, Pires. Eu sei, eu sei, eu sei. Dei 150 em um. Posso matar esse que tá na frente? Não, dei capa nele. Dei, te, 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 te. Vai, mata o outro. Pera, pera, vou ruxar no outro. E se ele te matar? Vai me matar o que sim. Eu posso te ajudar, né? Não, não quero. Ah, eu quero sim, eu quero sim, eu quero sim. Eu quero sim. Me salva aqui, me salva aqui. Calma, calma. Me salva aqui. Ah, mas você me deixou finalizar, mano. O que que você... Ah, não, não. Não acredito, não. Dando nada de analógico. Meu Deus. Uai, eu tava tentando enxergar, né? Ah, o cara não é aberto. Calma que eu vou te ajudar. Acho bom você me salvar. Pena que eu não vou poder cair em cima do meu loot, velho. Eu tô sem kit. Ah, mano, olha a merda aqui. Vou tá caindo de jeito. Ah, mas pera aí, eu posso fazer uma pergunta, tá? Ah, é mesmo? Pelo menos uma. Tá, tá, fala. Ui, tem carinha. Você já mandou fotinha? Nunca. Nunca? Mentira, já sim. Ah, menina safada. Deixa de ser safada. Pera aí, pera aí. Ai, Pires, eu vou morrer. Pra quem que você mandou? Hum, não te interessa, não. E qual foi? Não te interessa. Ah, mentira que você morreu. Eu tô sem kit. Ele tá onde? Tá ali na frente. Vai ter cara aqui também. Eu vou subir em cima da casa L. Vai lá, pega minhas moedas e me salva. Ah, morri. Morri muito, morri muito, morri muito. O que eu falei? Vou achispar pra lá. Isso aí, isso aí, isso aí. Continuindo. Pela boca. Ui, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Bem, bem, não. Ah, morri, morri. Sai daí, então. Nossa, tomou só na cara. Hum, que delícia. Vou papar aqui. Tem sombra aqui, nem vem. Esse cara mais engraçado. Cadê ele? Não sei. Pera, eita aqui, eita aqui. Ai, 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 que pedrada, mano. Ah, aproveita que ele vai estar luteando. Boa, isso aí, isso aí. É você, Satanás. Isso aí, agora já me salva. Não, primeiro tem uma pergunta. Ai, meu pai, fala. Pires. Oi. Você já fez neco, neco? O que é isso? Não, eu sou crente. O sangue de Jesus tem poder. Eu não vou ficar brava. Vai não? Não. Ah, então já. Eu vou dar tanta marretada na sua cara. É barra, a parada é chata. Tá, e quanto é o mais um? Dois. Acertou, miserável. Por que eu e você não estamos namorando? Porque eu não quero. Ih, olha lá, ele se machucou. Ai, 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 derrubei um, derrubei um. Quem matou o outro? Fui eu. Ai, morri, morri. Isso, inteligente. Salve eu aqui. Você parece burro? Ai, eu tenho direito a uma pergunta. Ai, meu pai, eu estava temendo isso. Você já fez F? Não. Mano, isso é uma coisa de retardado, você sabe, né? Eu tenho um problema. Que bom. Isso é uma coisa de... Ai, morri, morri muito, morri muito, morri muito. Você também é burro. Eu estava luteando. Ah, tem cara aqui, ó, tem cara aqui, ó. Vem, 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 vem. Ai. Ai, tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Ai, Pires, o que você fez? Eu fiz? Como é que é? Não, não, morri muito. Ai, dei um, dei um. Vem, 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 Pires, vem, Pires. Ah, já salvou. Ai, 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 ai. Papei uma kill, papei uma kill. Tem 123. Eu tenho direito a uma pergunta. Ai, então faça a sua pergunta. Você já pegou o contato de algum menino influencer? Já. Vem. Ai, tá querendo. Não, sério, pode falar o nome. Mas eu peguei. Mentiroso. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ideias de vídeo é só deixar aí nos comentários. E me segue lá no Insta. Fazendo um favorzinho. E até o próximo vídeo. Amo vocês.